Música Na Rota 66 tem uma cidadezinha chamada Girarde. Nós paramos aqui especialmente para conhecer uma farmácia bem antiga. Foi construída em 1884, na época dos ungüentos e tônicos. Vamos lá conhecer? Música A cidade de Girarde fica pertinho de Auburn, a 18 quilômetros de distância. Música Nós já mostramos a lanchonete Dock Saul da Fountain. E hoje vamos mostrar o museu da farmácia instalada junto à lanchonete. Música Pouca gente sabe que o prédio foi originalmente construído para abrigar a farmácia Deck. Música Tudo começou em março de 1884, há mais de 130 anos. Música E o atual proprietário, o Ayman Deck, pertence à terceira geração do negócio. Música O local mantém as características originais da construção. E no museu existem objetos que datam da época da inauguração. Música Os pais de Bill não jogavam nada fora. Isso possibilitou a abertura do museu. Música Há muitas antiguidades. Latas de talco, embalagens e frascos de xarope, sabonetes, perfumes, remédios, tônicos, pomadas e diversos itens oferecidos pelas farmácias no fim do século retrasado. Música Litchfield está a 47 quilômetros de Girard, aproximadamente. No número 334 da antiga Rota 66, encontra-se o Museu e Centro de Boas-Vindas. Música Construído no terreno onde funcionava um antigo poço de gasolina, é um dos mais novos museus da Estrada Mãe. Aqui podemos aprender sobre o passado e o presente da cidade. Música A diretora Marta Jackson nos contou como o sonho de preservar a história se tornou realidade. Em maio de 2012, quando começaram a construir o museu, o administrador da cidade, Andy Rich, fez todo o percurso da Rota 66 de bicicleta. Música O objetivo da viagem foi arrecadar fundos para o museu e as pessoas pagavam por cada quilômetro percorrido. A viagem durou um mês e em junho de 2012, haviam arrecadado 13.324 dólares. As fotos da viagem fazem parte da exposição, que conta com objetos antigos, colecionados por antigos moradores da cidade. Música O Museu de Leithfield não cobre ingresso, mas aceita doações. Música Flegstaff fica no estado do Arizona e tem muitos desertos com temperaturas quentes. Música A cidade está acima das montanhas, o que possibilita um clima fresco e agradável. Música Atraindo muitos turistas de toda a parte, pois há muito para ver e fazer. Música Uma das atrações noturnas mais interessantes é o Observatório Lowell, um dos mais antigos dos Estados Unidos e nomeado um dos 100 lugares mais importantes do mundo em 2011. Música Foi fundado em 1894 pelo astrônomo Percival Lowell e, por esta razão, recebeu o nome de Observatório de Lowell. Música Logo na entrada está exposto um pedaço do meteoro e caiu há 50 mil anos no Grand Canyon. Música As exposições estão em constante mudança e exploram constelações, estrelas, planetas e destaques celestes. Música Aqui foram feitas descobertas notáveis, como o planeta Plutão em 1930. Música A luva de boxe que você vê foi colocada para proteger a cabeça dos visitantes. É que muita gente já tinha se machucado ao virar o telescópio. Música Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar, um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. I heard you calling from the start A river runs through both our hearts A thousand shades of something new I cannot wait to play for you Land of Dreams, Land of Dreams Come and find your land of dreams Occasionally, people come along who are not content with simply moving things along They want to take things further Tear up the plans and start again Then, take another brave step They will see the future and knock down the walls to reach it Insist the dream is possible Overcome all indecision And take a running jump into the uncharted Bored by reinvention of the superficial kind They want more Because their goal isn't to improve on what has been done before But to totally re-imagine it